A estreia do Tudo de Bom foi movimentada. Teve a participação da cantora Lana Li, quadro Esquadrão Boa Forma e um bate-papo com o diretor de jornalismo do Sistema Difusora, Tiago Soares. E no comando da nova revista eletrônica do Maranhão, em um formato inovador, Aécio Mac, Tadina Azevedo e Iago Brandão prometem encher as suas tardes com Tudo de Bom. A gente teve mais ou menos 12 dias, 12, só 12, para a gente transformar todo o cenário, para a gente produzir conteúdo e para a gente dar essa cara nova de mudança. Só os três aqui com a mesma cara, mas é um programa totalmente inédito para quem está em casa e gostoso para passar a sua tarde. E a gente aproveita a audiência do Jezael, que é o Na Hora D, e a gente vem logo em seguida para continuar a audiência que a TV Difusora tem de sobra. E para que tudo saísse como esperado, cada quesito do programa foi conversado e ajustado até nos detalhes. A gente foi atrás dos parceiros, a gente desenhou como a gente queria, como a gente sonhava, o espaço, para ter essa cara de tarde, essa cara leve, e que pudesse falar de tudo, né? O Tudo de Bom veio substituir o programa Mulher e Companhia, que ficou no ar durante um ano e, apesar de ter os mesmos apresentadores, a proposta é de um programa completamente diferente. Foi um sucesso a nossa estreia, estamos muito felizes com todas essas mudanças, e eu acho que todas para melhor, né? Como o Aécio falou, o nosso mercado publicitário pedia essa mudança e o Tudo de Bom veio para isso. E para deixar tudo mais próximo dos telespectadores, a interatividade é um dos maiores diferenciais. O telespectador, além de assistir ao vivo, né, que assistiu a estreia hoje, ele pode rever as matérias, né, na internet, ele pode ter contato, ele pode opinar. O programa tem diversos quadros, né, cada quadro aborda um assunto diferente, então o telespectador que assiste, ele pode opinar, ele pode tirar dúvida, ele pode participar de promoções, então, assim, não tem como ele não estar junto com os apresentadores, não tem como ele estar junto ou fora do Tudo de Bom.